Panda, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Lulu. Oiê, tudo bom? E hoje a gente está aqui no escape da vovó. Olha a vovó. A vovó é uma linda maravilhosa, diva, gata, nas passareiras do sucesso, bora. Olha a coisa dela aqui. A dentadura. Oh, sai do meu caminho. Tá, ok. Ai! Isso é do mal. Ai, que gatinho fofo! Nossa. Nossa. Prefiro cachorro. Nossa. Que marvada. Comenta aí. Marvada. Pegue Lulu marvada. Marvada é meu. Meu Deus, só tem. Marvada. Vamos com a dentadura. Dentadura, meu Deus. Ela deixou as dentaduras caindo. Tudo bom. Que porca. Olha a porca. Vou até sentar aqui. Ó. Oh, minha vovózinha. Ah, vá dormir. Ai, meu Deus. Os cookies. Os cookies não são do bem aqui, não. O que foi isso? Eles viram. Eles viram. Eles viram. Oh. Acho que esses cookies aí estão meio contaminados, né? Ok. Ok, tá. Vamos. Aqui na cara do gato. Eita, pibba. Bora. Tá. Por onde que é mesmo? Eu venho de Apple porque eu sou a mestra dos labirindos. Labirindos. E eu tô de unicórnio porque o canal é de panda. E eu tô de gato pra representar os gatos aqui da vovó. Eita, pibba. Eu... Ajei. Gato malébrio. Não voltamos pro mesmo lugar, né? Só me diz isso. Não voltamos pro mesmo lugar. Olha, eu dedico da vovó pra fazer meia pra mim. Será? Ai, não me mata. Ou será que ela quer nos matar? Como é que ela ia matar a gente uma costura? Tá doido. Ai, meu Deus. É boa pergunta. Nem eu não sei. Ok. Tá. E esse chão aqui de madeira? Ai, que susto. Tá, aqui vamos lá. Nazulã. Esses são os gritos médios. Os altos você não quer ouvir. Ok. Oh, minha leitinha. Venha com a minha leitinha. Ai, eu não. Sai daqui fora. Tô indo embora. Bem feito. Ai, meu Deus. Tem que ponte? Ah, não tem que ir. Não sei. Gente, tô até preparada aqui pra escapar, né? Com a minha mochila dos... É, não é dos... Smurfs. Smurfs? É dos Smurfs. Isso, é dos Smurfs. É dos Smurfs. Gente, o canal da Lulu vai estar aí na descrição. Se inscrevam, né? Ah, não. Se tiver que estar aqui, não. Vamos, vamos. Eu te amo. Obrigada. Olha, a vovó tá fazendo lava round. Lava round é uma coisa do Crash Royale. Rala a boca na Luí. Eu morri. Bem feito. Eu acho que morri também. Só que parece gelatina. Meu? Deixa eu falar de gelatina. Gelatina de morango. Hum, adoro. É pra onde? Ah, essa fase é que eu empaco, né? Vai. Vai. Ai, tô ligando. Ai, meu Deus. Ah, quase. Eu tava ligando com o malzinho. Passei. Peguei a gente. Passei também. Passei. A Moeba. O Rezende passou por aqui. A Rezende passou por aqui, né? Então. É. Então, né? O Rezende está ligado à liga dos gatos que pretende fazer alguma coisa. Gente, será que os gatos têm alguma coisa? Ai, Manu. Que coisa. Empacou. Hashtag empacou. Tá, falei. Eu não falo nada. Não diz não é que eu empaco. Tá, vamos esperar. Vai, Dudu. Vai. Meu Deus. O que foi isso? Meu Deus. Ah, você não acredita? Eu morri. Eu morri também. Na faixa doida. Ai. Eu sabia que as amoebas eram do mal. Sempre foi. Porque foram ruídas. Me vira aquela boca doida. Vai virar com ele. Vai ser 30 news. É, vai ser 30 news. Obrigada. Uau. Obrigada. Nova. O que que foi a Gagunda viu? Meu Deus. Tem uma pessoa aqui. Adorei o cabelo dela. Eita. Eu quiquei. Não vou passar nunca dessa fase. Eita. Por que que eu morri? Não usei porque eu vou ser morredora. Eu não morri. Vai da minha frente. Não atravessa meu caminho. Por que que eu tô morrendo? Só pra constar. Porque você é mal. Uma coisa muito errada. Olha isso. Olha essa linguiça. Sem comentários. Ok. Tá. Ok. Onde é que a gente tá aqui? Tamo na cozinha de novo. Ai. Eu esqueci. Sinceramente. Eu esqueci. Eu vou passar. Calma aí. Pulei. Brotei. Brotei. Cheguei brotando. Morri. Peraí. Peraí. Por favor. Por favor. Peraí. Peraí. Eu te esperei. Peraí. Peraí. Eu achei que põe que menina. Oh. Porque eu encostei na parede. Eu morri. Oxi. Tá muito perto do pú. É por isso. Ah tá. Ah tá. Aqui. Lembrou de... É. Tá. Cheguei. Vai. Passei. 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 Qual é? Passei. Passei. Vai. Vai. Ai. Bruto. Eu esqueci. Vai. Vai. Ui. Conseguei. Ah. Esse aí. Eu sei o último. Qual é? Eu também vi. Eu vou estragar. Ha. Nossa. Ui. Essa. Ela tá fugindo. Nossa, aqui que ela faz as magias negras Brincadeira As magias negras é tipo o cachecol, né? É Tá, ok A minha avó não faz tricô Ela costura A minha avó não faz nada Na verdade eu só tenho uma avó, né? Por enquanto Eu também Né? Ok Olha o frio de brigô dela Olha a machineira Eu não morri, criatura Ai, misericórdia Tá, ok Amo, misericórdia Amo, misericórdia E, gente, já vamos deixando seu like aí Ai, morri É, se tu não deixar like eu vou cortar a cabeça de vocês no meio E cortar em pedacinhozinho E comer como picadinho Meu Deus, gente, eu não conheço ela Eu pensei que eu tinha Não, eu pensei que eu tinha conhecido um canal Passamos, gente Voltamos aqui, né? E vamos pular aqui mais cookies Meu Deus, essa avó come Ela come muito, né? Dá pra ver, né? Pelo tamanho da barriga dela Ai, morri Que bug Eita 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 Ah, pelo menos não morre É Uou Ela comeu Ela nos 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 comeu Uma perna de uma pessoa Ela nos comeu Uma cabeça de uma pessoa Ela nos comeu Um saparei O corpo Uma perna Algo errado tem aqui Algo errado não está certo Ou algo certo Ela nos comeu Ela nos comeu Ela nos comeu Uma salsicha Salsicha pendigão Pendigão Fala É tipo assim Das vidas Aqui eu me lembro Vai Buregui 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 Eu vou chegar E rosquei ali, né? Pra quem não sabe, gente A gente tinha gravado Esses dias Não sei quando é que foi Acho que foi antes de ontem Olha, gente Olha, gente Olha, gente E a gente tinha gravado aqui Só que o vídeo sumiu Ai, meu Deus E ela perdeu o vídeo E também Ai, meu Deus Nossa Viseira Queimei Tu parece uma paçoca Ele se desmanchando Passei 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 Tô indo Joga na cara, menina Que coisa feia Vai, uni Vai, unicórnio Gente Um salve pra Malu Maimota Maimota Que tá aqui Um salve Maimota Eu não Ela é minha amiga Então deve ser inscrita, né? Ai, chegamos no trato marrom Ai, meu Deus É chocolate Chocolate Também ela Não, também ela comeu um montão de coisa E eu passei Gente Eu vou esperar a Lulu chegar aqui E eu já volto com vocês E já vai deixando seu like aí Ela voltou Ela chegou E eu não sei porque eu falei isso Mas ok Escapamos 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 da nossa avó Nossa avó me tudo mal Descobrimos Eu gosto da minha avó E gente Ai, mãe Gente, não confie em gatos Só Só pra dar um aviso assim Não confie em gatos Gatos são roteiros É Eles são do mal Mas eles nos ajudaram a fugir Então, né? Então, gente Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe muito, muito Um like Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal da Lu E etc, etc Ahn... No canal da NatPive aí Que também vai estar na descrição E... Algum discurso? Não Eu só queria falar que eu amo vocês E eu sou muito privilegiada por gravar com a Natasha Ponga Nossa Muito obrigada Muito obrigada E... Não tem mais o que falar Eu espero que esse vídeo esteja sendo gravado, não é? Por fim Então, é isso E até o próximo vídeo Um beijão Um beijão